e aí irmão estou aqui mas aqui na brasil aqui na altura do porcão aqui eu marquei com um colega para mim pegar uma câmera dele é uma outra câmera profissional que eu vou pegar dele aí eu marquei com ele aqui aí o que acontece estou aqui em cima aqui da passarela do porcão mano olha como é que o estado do rio chovendo para caraca tem mais de chuva chovendo para caramba aí eu tô aqui é essa aqui é a bunda brasil porcão é um ponto conhecidíssimo aqui no rio de janeiro claro todo mundo conhece então eu tô aqui na nesse ponto para o maluco que ele vai entregar a cama para mim então o cara já marcou comigo já ele já tá vindo já aí o que acontece ele já tá vindo já caminho falou que 10 minutinhos e chega aqui eu tô guardando ele aqui no ponto né no ponto aqui da torna aqui um ponto no porcão aqui no brasil aqui é mais movimentado sabe qual é então por ser mais movimentado é melhor de você marcar as paradas que tu marcar no ponto assim ruizão onde não tem ninguém a minha beça brother então tu tem que marcar sempre o ponto assim ó que é muita gente tá chovendo para caramba de uma paradinha agora mas o dia todo choveu dia todo mano e todo chuvoso e hoje eu fui vender uns cloro tá ligado vender umas parada na rua vídeo um negocinho tal aí pô consegui trocar o cara troquei essa câmera tinha uns videogame em casa e eu tô até aqui ó eu até tô trazendo eu tô trocar aqui tem é tem dois PSP um PS Vita e um 3DS negócio que eu vou dar nessa câmera vou dar quatro videogame nela esse aqui é o game de mão tá ligado vou dar 4 pro game de mão olha aqui meu estado mas não é que eu tô tô molhadão tá ligado eu nem beijo nem nada tô do lado da viatura aqui ó tem uma viatura lá na frente aí eu vou marcar aqui mesmo perto da viatura eu tô no qualquer bagulhinho eu tô perto da polícia né sabe como é que é então eu tô aqui mesmo aí ele carinha chegando daqui a pouco chega mesmo então aqui é o lugar bom de marcar é pessoal a saga continuou eu consegui pegar a câmera troquei lá a câmera lá no que eu queria trocar a câmera boa cara pô peguei aqui o anicom anicom de 3.300 3.100 é uma câmera top sabe pô tem que começar aqui que ingressar na fotografia é um excelente câmera mano tem nem o que reclamar entendeu é uma câmera muito boa mesmo acima dela cara tem a de 7.000 de 7.100 de 7.200 seja ela é uma câmera tá no 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 nos tops altos sabe então pra mim que faça o vídeo para o youtube tal é uma câmera muito boa mesmo tô chegando já próximo onde eu moro chuvinha tá caindo ainda chuvinha meio fraca mas tá caindo eu tô indo pra casa feliz cara eu fiz um bom negócio testei lá o moço deixou pra mim tudo ela trouxe a lente gente agora eu só comprei o corpo na verdade ela só veio o corpo limpo só o corpo mas também garoto fala pra vocês uma câmera dessa você não consegue pegar ela por menos de 800 reais não 800 700 reais completa com com lente bateria cartão tá nessa faixa aí tendo aí vindo até por 1200 1300 então eu comprei ela por um preço bem bacana cara entendeu comprei não troquei na verdade troquei troquei e serve um preço bem bacana aí ela vem só a câmera depois eu vou ter que desenrolar a lente a bateria e o carro de memória mas pô pra mim tá tá show pra mim tá tranquilo a os acessórios a gente compra depois só o mais caro mesmo o mais caro é a lente né que a lente que você não consegue com menos de 200 reais 150 300 por aí 150 nem tem eu acho em 50 se tu pechinchar mas normal mesmo é 250 300 uma lente de entrada né uma 18 55 sem motor de foco e assim por diante mas eu tô feliz cara tô muito feliz tudo na minha casa agora aí pô depois eu faço um review dela pra vocês mostra vocês um vídeo melhorzinho ela e eu ainda tem que ir para o cotô hoje que hoje é domingo né então eu vou o cotô hoje dá aquele alô lá o ao pastor maicon falar até com com ele aí porque hoje eu não fui para o fiscal dominical porque eu tive que fazer uns corre de manhã tive que vender umas paradas uns cloro desinfetante que também tem um eu tenho outro ramo sabe eu vendo o produto de limpeza cloro desinfetante a macia dessas coisas então hoje pela manhã eu tive que fazer isso e pegar um dinheirinho alguma coisa né porque é difícil manter uma família hoje tem que dar aquele desenrolo né aí pessoal é isso é espero que vocês gostem do vídeo espero que vocês gostem muito do vídeo tô fazendo aí porque tudo que eu faço aí é para mostrar para vocês a minha vida no cotidiano então é isso que eu que eu desejo e espero que vocês possam no canal se inscrever daqui like lá compartilhar o vídeo e valeu pessoal fica na paz aí tamo junto valeu